Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha, faz bolso pra forte Pago mais no tic-tac Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu jogando FIFA Sou competitivo e odeio perder Se a vida é um sexo, então vamos foder Se essa porra é um jogo, eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você, cê foi E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo, amor, eu até tentei Mas eu juro, eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e volto o meu coração Eu não sei se fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa é fácil E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Choro com bala no pente Essa daqui vira trend Revolto e faz post pra foto Robou com bala no tik tok Sempre com bala no pente Esse daqui vira trend Revolto e faz post pra foto Robou com bala no tik tok Tipo não é, ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã, que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas, mas hoje eu quero você pra mim Do nada, cê vem cruzar meu caminho Sabe que eu sou complicado, será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso com uma de busos em cima da loja Passado é passado Vamos escrever aquela história que os nossos filhos contam Cê pede presente, eu divido contigo no rendimento futuro Cê briga com bala no pente Cê briga com ela no pelo Eu não quero mais ter que me explicar Aprendendo a lidar com isso Cê briga com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Se pra não tirar a corrente Achei que é porque é máscara a casa do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui vira um trend Revolha e faz pouso pra foto Rouba uma no tiktok Justiça! E aí Tchau, tchau